Fala rapaziada, vídeo novo se iniciando no canal, lembrando que este vídeo é um oferecimento BB Banco do Brasil, nosso patrocinador oficial, valeu BB Vamos testar hoje a Velvete, herói novo no LoL, na Jungle, eu ainda não joguei com ela, tá ligado? Vai ser minha primeira vez jogando com ela Vamos ver o que dá pra fazer com ela na Jungle, parece ser um herói simples, o que o herói faz é essa Velvete, Velvete Vou ver, copiar alguma runa aqui no ProBuild e ver o que dá pra fazer Tem uma galera jogando com Press de Ataque, tem uma galera jogando com Letal Tempo, Conqueror, a grande maioria tá optando pelo Conqueror, pelo que eu tô vendo Acho que eu vou puxar, deixar um Conquerorzinho, aqui é padrão Antes de mais nada, deixa o like, compartilha o vídeo aí pra aquele seu amigo Nilba que tá jogando com o herói novo e não tem noção nenhuma do que tá fazendo, demorou? Lembrando aí aos senhores que estou streamando na Twitch sempre, então segue nós lá, twitch.tv barra Pimpimenta Segue nós nas redes sociais, no Twitter, Instagram aí, vou pedir pro nosso editor Marumba deixar aí na tela, demorou? E bora de gameplay, antes de mais nada, se travar, peço desculpas, meu PC de stream tá travando, o último vídeo travou pra caramba Mas foi um vídeo que ficou muito bom, só que infelizmente travou pra caralho, né? Cara, eu acho que esse jogo aqui, como eu nunca joguei com esse herói, eu vou optar por fazer um full clear aí E onde a galera for vacilando, eu vou pegando o kill, né? Nossa primeira ideia é testar o boneco, aprender os combos e ver como joga Eu não tenho noção nenhuma, eu vou dar uma praticada na jungle, né? Na verdade eu não sei porra nenhuma do herói, rapaziada, a gente vai ler e vai rever Eu sei que o Q são os 4 dashes A passiva, se eu não me engano, cada vez que eu uso uma skill eu ganho um buff de attack speed Pros dois próximos auto-ataques, tipo o Leicin, tá ligado? O W dá aquele tapão no chão, que joga o cara pra cima O E, eu ganho muito attack speed Acho que fiquei vulnerável, ganho life steal pra bater nos caras, não sei E a ult, eu não entendi porra nenhuma o que é Eu sei que tem uma passiva lá e quando eu matar os bichos eu consigo devorar algumas paradas É uma doideira, né? É o famoso vídeo didático do Pimpão, né? Bora, rapaziada, mas é isso Vamos aprender na prática porque esse negócio aí de ficar lendo não é comigo não Gosto de testar os limites sem a teoria Aí, ó Ela dá o dash e dá o dano Bacana Dá aquela caetada na jungle, né? Bom, a princípio dá pouco dano, viu? Isso aqui na jungle O E deu um attack speed maneiro Cara, eu acho que pra eu dar o dano eu preciso passar nos bichos, né? Tudo certo Vamos prestar atenção onde o outro jungler inimigo startou Cara, até que o player tá bacana O E eu ganho bastante attack speed Ganho os life steal Legal Cara, eu vou tentar arrancar o top ali e ver o que acontece Tem um pote, o Kha'Zix tá aí embaixo Ih, cheguei Beleza Vou dar B Tô bem Vou resetar agora e voltar a farmar Tentar pegar o aronguejo bot side Eu vou fazer matar Kraken de first item pra ele Ficava ele ia dar TP E daí? Aí, tá puxando Pra você Vai ficar de boa, primo Cara, essa barra aqui eu ainda não sei não o que significa, viu? O bot tá sem summoner Tá, vou gancar o bot O time falou que não tá sem summoner Porque eu não vou gastar meu bagulho não Mano, eu tô gostando do herói, viu? Pegou? Caralho, mano Esse herói é muito bala, rapaziada O E dele, ele bate no range No range que... Caralho, velho Que cheated Vou só o Drake aqui Foda-se Ai Faltou meu ADC acreditar Nossa, eu trollei Mas tudo bem Como eles sabiam que a gente tava drag Eu não faço ideia Ih, a Fiora vai morrer Não, ela matou Boa Herói É, aqui eu trollei, guys Mas é a vida, né? Testando os limites Pô, eu tô gostando desse herói, viu? O boneco é maneirinho, viu? Bonequinha é maneirão, viu? Tem que entender a ult agora Como funciona Ó, toma W Atataki Atataki Q Atataki, Atataki Q Atataki, Atataki E smitei Foda-se Cara, eu não sei O que minha ult faz, velho Ativo Consumir Concede um acúmulo de lavanda E ativa a fórmula Aumentando a duração E transforma Não entendi, não Pô, foi mal, Trash Tamo junto, viu? Não entendi porra nenhuma aqui Na forma verdadeira Eu ganho Vida máxima 25% de movimento Legal Cara Tô gostando, viu, rapaziada Do que eu tô vendo aqui Esse herói, ele tem um potencial Caralho, mano Continua focando o E Que é a skill cheatada dela Será que eu falo com a Zix? Eu ia tentar Pode dar a Zoe ali, mano Acho que ela vai mear pra cá, mano Bom, tô indo aqui Fora-se Caralho Mas deu merda pra mim Caralho Que herói maneiro, velho Ah, porra, fi Me ajuda Caralho, trolei, mano Cara, acho que eu vou jogar Fazer uma Mercury Mas tem muito CC Não sei se vale a pena Fazer Mercury Ou full attack speed mesmo Cara, eu devia ter apertado R, né Depois que eu matei o Kha'Zix Eu ainda não peguei a vibe do bagulho Consumir um coral Ativa a forma verdadeira Aí, eu tô trolando, mano Cara, isso aqui pra ser perfeito Só faltava pular parede, né, velho Deixa eu testar Não pula parede Toma, solados Toma, solados Sei lá o que eu fiz Ah, tem que pegar, né A forma do cara Tô esquecendo, velho Que eu tenho que apertar R Quando eu mato o cara, velho Maneirinho Caralho Tô ficando giga Tô ficando bolado Cara, eu vou fazer isso aqui agora Não sei por que que eu vou fazer isso Mas eu vou fazer, rapaziada É o que importa Beleza Ah, porra, fi Com as minhas cria aqui Isso aqui não dá dano, não Maneirinho, viu Maneirinho Ah, porra, fi Dá muito dano Cheguei, cheguei Cara, eu tô ficando forte, mano Caralho, velho O bagulho sai farmando as pessoas, mano Beleza Ataque speed que não acaba mais, hein Galerinha Hum, trollei, hein Trollei demais Isso aqui vale a pena pra ela? Eu vou comprar aqui Vamos ver Caraca, que herói massa, velho Ele é meio durão, mano Sei lá, eu acho que é fácil Contra a herói ser a velbet Mas ao mesmo tempo Bom, não sei Pra quem não tá ligado Eu tô jogando no gold, né Pra testar o herói É a primeira vez que eu tô jogando com ela Já tô fazendo conteúdo já Daqui, já sabendo os conceitos básicos Que eu vou jogar no arraia ela Depois em live E testar Aí, quem tiver curiosidade De ver se eu tô Mandando bem com ela Brota na live depois No arraia ela Tchau 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 Caralho, mano Que bagulho roubado Parece que o E dá mais dano isolado Cê é louco, tio Que herói broken, mano Preciso descobrir a build final dela, né Essa build que eu tô fazendo aqui É um mero teste Nossa, dá muito dano isolado isso aqui, rapaziada Esquece E lembrando que A skill dela aqui Pelo que eu li agora Ela sempre vai focar O alvo com menos vida Olha o... Olha o mundo dessa porra, velho Cê é louco, tio Tô giga Gigabiga Rx Ai, não matei Caralho, filho Virei o satanás O cajura que jogou bem Tadinho Ah, o E não foca estrutura Ah, maneiro First game aqui de Belvete Já... já... Rumpou, hein Já rumpou, hein O rumpamento foi rumpado É isso, rapaziada Deixa o like Espero que tenham gostado Dale que dale Já vou jogar um outro aqui Gravar pra deixar no esquema E vamos que vamos Diga, vamos lá... Tchau, tchau... Obrigado.